Bom, vou dar uma dica aqui pro pessoal, sempre alguém me pede pra poder ensinar como editar arquivo PDF, só que o arquivo PDF por si só ele não é editável, a não ser que você tenha uma conta premium na Adobe, se não me engano no Acrobat, fora isso, você consegue editar o PDF, é o que eu oriento pro pessoal a utilizar o Word, que é o Word que ele consegue transformar o arquivo PDF em um arquivo .word, aí você consegue editar, aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, tem esse arquivo aqui que é um PDF, vamos tentar editar ele, eu venho aqui, abro o Word sem nada, vou aqui em arquivo, vou aqui em abrir arquivo, procuro um arquivo aqui, achei o arquivo, tô ok, ele vai dar essa mensagem, Falando que você converterá um arquivo PDF para um Word editável, você dá o ok, espera um pouco, Prontinho, já é um arquivo editável, inclui e apagar, só que, é um arquivo Word, para poder salvar com o PDF, você vem aqui, salvar como, e muda a extensão aqui, para o PDF, porque se você salvar aquele arquivo, ele vai estar salvando o arquivo alterado ainda em Word, aí ele vai te dar um arquivo com extensão Word, essa mesma coisa você pode vir aqui, mudar com o PDF, então aqui ele deu isso, porque já tem esse arquivo aberto, o certo seria mudar, por exemplo, colocar aqui receita 1, salvou receita 1, tá vendo, e é isso, até mais.